A primeira etapa de vacinação contra a febre afitosa começou hoje em 14 estados e no Distrito Federal, o que representa 90% do rebanho brasileiro. Estão sendo imunizados os animais com menos de 24 meses. Nesta etapa da campanha devem ser vacinados 158 milhões e 800 mil animais. É necessário que a imunização ocorra nos períodos estabelecidos, com vacinas de revendas autorizadas. A partir de 31 de maio, os pecuaristas têm até o dia 15 de junho para entregar a declaração nas unidades veterinárias locais ou nos escritórios de atendimento à comunidade de seus estados. Os produtores que não cumprirem com as suas obrigações serão impedidos de movimentar seus animais até regularizar a situação. Terão a vacinação acompanhada e serão autuados. A segunda etapa da campanha ocorrerá de 1º a 30 de novembro. Os estados de Alagoas, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí e parte do centro-norte do Pará iniciam a vacinação contra a afitosa em 1º de junho por causa de um inquérito para avaliar se há ou não circulação do vírus da febre afitosa na área. Mais informações no site do Ministério da Agricultura. A CIDADE NO BRASIL